Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta terça-feira, o Jornal está com uma série de entrevistas com os candidatos a deputado estadual e federal aqui da nossa região. Lembrando que nós fizemos o convite para todos aqueles que estão aqui na nossa região, aqui dos São José dos Campos, Taubateca, Sapava, e que são registrados pelo TSE, que tiveram seus registros no Tribunal Superior Eleitoral. E, de forma democrática, nós estamos estabelecendo que cada candidato que vem aqui nessa bancada tem 20 minutos para expor suas ideias, para falar sobre suas propostas, e depois mais um minuto final para as suas considerações finais, para o seu momento diretamente com o eleitor. E você pode participar e interagir conosco dessa série de entrevistas, deixando os comentários nas transmissões. Hoje, aqui, quem vai me ajudar, me auxiliar na entrevista, é o comentarista Lincoln Delgado, que já está aqui conosco desde o começo do jornal, e recebendo hoje, em nossos estúdios aqui, na SP Rio Mais, em São José dos Campos, o Ronaldo Franco, do Podemos, que é candidato a deputado estadual. A partir agora, deputado, candidato, o seu tempo começa a correr, e a gente, então, começa esse bate-papo aqui, interagindo principalmente também com o eleitor. Muito bom dia, bem-vindo à SP Rio Mais. Bom dia, ouvintes do SP Rio Mais, bom dia, Rodrigo, bom dia, Lincoln. Muito obrigado, agradeço pela oportunidade de vir aqui e conversar um pouco sobre as questões eleitorais do nosso estado e do nosso país. Bom, a primeira pergunta que eu sempre, normalmente, faço é o que leva o candidato, o que leva o senhor a se colocar nessas eleições como candidato a deputado? O que te motiva a se lançar como candidato nessas eleições? Primeiramente, todo cidadão, para ser candidato no Brasil, ele tem que ter muita coragem, muita coragem mesmo. Porque, a princípio, o povo, no modo geral, e não sem razão, eles olham o candidato ou político da nossa nação, ele é mal visto, perante tudo o que nós temos visto há muitos anos. Então, o indivíduo tem que ter muita coragem. O que me leva a ser candidato, justamente, é para que eu possa participar da democracia, contribuir com a democracia, colocando o meu nome, sendo corajoso para sair candidato e tentar derrubar esse sistema que aí está. É muito difícil? É difícil, mas não é impossível. Tem aquela história do beija-flor, do incêndio na floresta, que o beija-flor vai lá, pega um pouquinho de água e joga lá no incêndio, e aí alguém vem e fala, mas você não vai conseguir. Ele fala, eu estou fazendo a minha parte, eu estou contribuindo para com a democracia brasileira, colocando o meu nome dentro daqueles vários que tem lá, inclusive vários indivíduos que estão roubando a nossa nação há vários anos e vão se perpetuando no poder. Então, eu estou contribuindo para com os meus filhos, com os meus netos e com a sociedade em geral. O senhor atualmente é presidente do Podemos em Taubaté, quer dizer, teve que se licenciar para poder se candidatar a deputado, é isso? Não, não há necessidade de... Não, pode permanecer como presidente do partido. O senhor atualmente não é presidente do Podemos em Taubaté. Atualmente eu sou presidente do Podemos em Taubaté. Como é que o Podemos está na região? Como é que o senhor avalia a conjuntura do partido aqui na região nossa, do Varo do Paraíba? Emendando até, há outros candidatos a deputado federal e estadual pelo Podemos? Existe, existe em Taubaté. Tem o Lozada, que é candidato a deputado federal. Tem o Ortiz de Guaraque, candidato a deputado federal. Temos, que está vindo muito aqui pela região... Tem o doutor Joaquim de Acarií, que é candidato a estadual. Tem o Marcelinho Carioca, que foi secretário lá em Ubatuba, e ele está labutando aqui na nossa região do Vale do Paraíba, pelo Podemos também. O Podemos, tanto o Podemos nacional, quanto o Podemos, no caso municipal, ele está em crescimento. Veja bem, o partido ficou um tempo inerte, invertido de um processo eleitoral no TSE, com problema de executiva. Indivíduos do Rio de Janeiro tinham levado essa executiva nacional para o Rio de Janeiro, então a executiva de São Paulo entrou na justiça e tal, e conseguiu reaver o partido, levando a executiva, no caso, para os dirigentes de São Paulo, e aí a Renata Abreu, ela pegou o partido no zero e conseguiu fazer quatro deputados. E hoje ela vem numa crescente, porque a Renata Abreu, ela conversou com outros deputados e acabou trazendo para o partido mais, se eu não me engano, 14 deputados, hoje tem 16 ou 18 deputados, e então fortaleceu muito. E agora, nessas eleições, se esses candidatos, porventura, conseguirem se reeleger, o partido terá uma boa representatividade no Congresso Nacional. O nome também de Salto no Rio de Janeiro é o Romário, é candidato pelo Podemos, é candidato a governador, é isso? Isso, o Romário foi convidado pela Renata Abreu a participar das eleições do Rio de Janeiro, pelo Podemos. Com grandes chances de ser eleito um governador do Podemos. O próprio presidente da República, candidato a presidente da República, o Álvaro Dias, que também foi convidado pela Renata Abreu nesse projeto de crescimento do partido, ele aceitou esse projeto e está aí como candidato a presidente da República. O Podemos, ele é centro, como é que é a linha do partido? Eu já vi até entrevistas comentando justamente isso, de que vocês têm uma posição firme com relação a isso, de ser centro, de ser direito, de ser esquerda. Qual é a linha do Podemos? A linha do Podemos é a seguinte, nós não podemos dividir o país, de esquerda nem direita. Nós pensamos para frente. Nós somos, então, entre aspas, centro. O que for bom, o que for subentendido como de esquerda, for bom para a sociedade, bom para o povo, nós seguiremos em frente. E o que for, entre aspas, colocado como bom, sendo de direita, nós também vamos absorver essa ideia e vamos tocar para frente esse projeto. No entanto, candidato, existe um candidato a presidente que tem batido bastante nessa tecla de colocar o Lula realmente como um grande culpado por esse problema todo de corrupção que a gente tem vindo, é o candidato Álvaro Diz. Tem sido firme na sua posição com relação a defender a Lava Jato e colocar também o Lula como um principal artífice de toda essa questão da corrupção. Então, tem também, de alguma maneira, pautado o Podemos a sua posição a favor da Lava Jato. Realmente, o partido, o Álvaro Dias, há muito tempo, ele vem incansavelmente apoiando a Lava Jato e apoiando para que todos os crimes de corrupção e outros sejam efetivamente investigados e que essas pessoas sejam condenadas. Porque nós não podemos deixar que o país continue nessa mesmice daquela sensação de impunidade. Nós temos que reverter isso aí. Candidato, o senhor tem uma carreira militar, o senhor tem uma experiência muito forte vivenciando como comandante de guarda, comandante tático móvel, enfim. Sua carreira foi bem voltada para a área militar e, atualmente, o senhor é até mesmo consultor também na elaboração de estudos técnicos para empresas privadas na área de segurança. E a segurança é um dos temas que vem tirando o sono de muito, ou a falta de segurança, tira o sono de muita gente, principalmente aqui na região do Vale do Paraíba, apesar de o governo sempre insistir que os números estão baixando dos índices de violência, principalmente de homicídios, a taxa de homicídios, mas a gente tem a sensação ainda de muita falta de segurança aqui na região nossa. E o senhor, vivendo aqui, provavelmente tem também essa experiência. E eu queria que o senhor pudesse analisar o que o senhor vê na área de segurança, o que o senhor analisa, como é que está a área de segurança aqui na região nossa do Vale do Paraíba, principalmente pela questão de estarmos aí no eixo Rio-São Paulo com a Dutra e tudo mais, que é um local de tráfego também de coisas muito boas, de tecnologia, mas também de muitas drogas aí que vêm de outros estados e tudo mais. Qual que é a análise do senhor e qual que é as propostas para melhorar a segurança aqui na região nossa? Bom, bem, senhores, nós, como você falou, nós estamos aqui numa região, que fica entre Rio e São Paulo, é uma região que tem muito dinheiro, a economia na nossa região é uma economia forte. E aí é o seguinte, temos muitos problemas na área da segurança, nós temos também uma desigualdade, assim como nós temos uma economia forte, nós temos também desigualdades sociais, onde a prevenção primária não é feita de forma correta, ou seja, a base, empregos, saneamento básico, construção de casas populares, saúde, tudo isso é deficiente, e isso o que vai acontecer? Vai trazer consequências, vai trazer consequências que vão aumentar, com certeza, o número de crimes na região. E aí tem o problema do quê? O problema da falta de punição. Porque não é porque nós temos problemas diversos na prevenção primária que nós vamos deixar de ver a prevenção secundária, que seria a parte mais do quê? Da condenação daquele que vem a cometer o crime. Infelizmente, no Brasil, apesar de muitos falarem que aqui há um encarceramento exagerado, eu discordo disso aí, porque é o seguinte, se você for analisar o número de ocorrências e crimes ocorridos, não só na nossa região, como em todo o Brasil, é um número imenso. E o número de apurações, tudo isso aí, é em torno de 2%. Isso significa que 98% não foram sequer feitos, não foram investigados, não tem os réus desse... São 98%. Mas, mesmo assim, a gente ainda com uma população carcerária é uma das maiores do mundo. E a grande crítica a isso, candidato, é que se faz, é que você acaba misturando nesse mesmo sistema, e é um sistema que não reeduca, que não traz a possibilidade de que aquela pessoa, que venha a se arrepender ou venha a se colocar depois novamente na sociedade, de que você mistura ali, às vezes, aquele bandido incorrigível, aquele que realmente cometeu homicídios, ou é um traficante de alto poder de droga, com, às vezes, um garoto ou alguém que poderia, de alguma maneira, bem assessorado, não teve grandes oportunidades, mas poderia realmente sair desse sistema. não teríamos que mudar também esse quadro dentro das penitenciárias? Ou seja, o nosso sistema carcerário não é perverso com quem entra e não consegue mais sair? Olha, veja bem, o sistema carcerário no nosso Brasil, infelizmente, aí é uma questão de gestão dos governadores, em projetar presídios conforme o nível de periculosidade do indivíduo. Então, aí, a questão do governador saber exatamente se organizar nesse sentido e não colocar presos em tese, vamos chamar assim, entre aspas, o ladrão de galinha, junto com presos assaltantes de bancos, de carro forte, ou seja, então, aí é questão única de gerenciamento, que eu acho que cabe ao governador que assumiu o Estado se organizar nesse sentido, fazer um planejamento para que ocorra, para que não ocorra isso aí de misturar. Até vou, já que você falou isso aí, realmente você tem muita razão nisso. Uma vez eu estava escoltando um preso, lá de Itaubaté, e ele era, entre aspas, o ladrão de galinha lá em Itaubaté. E eu fui escoltá-lo numa ocorrência onde as pessoas estavam envolvidas em assaltos a bancos. E eu, conversando com ele, falei, você é lá da região, lá do bairro tal, e agora você está aqui nessa... Ele falou, é, é o seguinte, lá na cela, nós estávamos juntos e aí fomos conversando, planejando o assalto quando nós saíssemos daqui, e aí foi isso que aconteceu. Então eu entendo que realmente hoje a cadeia brasileira é uma escola do crime. Então tem que ter esse diferenciamento de presídios para os criminosos com maior periculosidade e com menor periculosidade em outros presídios. Candidato, falta acho que um pouco também de inteligência na polícia, de prevenir realmente o crime, e eu diria mais. A gente tem polícia civil, polícia militar, aí polícia militar, rodoviária, e acho que não há uma comunicação, uma interação, melhor dizendo, de todo esse corpo policial para que a gente possa fazer uma prevenção ao crime, não um combate necessariamente. É possível fazer isso, já que o crime fica como responsabilidade do Estado? A gente tem aqui o Rio de Janeiro colado com São Paulo, cada um com uma gestão. O crime migra de um Estado para outro, de uma cidade para outra. Não é enxugar gelo quando a gente continua com essa forma de prevenção ao crime? Olha, o ideal é que realmente haja uma integração entre todas as polícias. Ao meu ver, o sistema único de segurança no Brasil é de extrema importância. Veja bem, até pouco tempo nós não tínhamos um sistema único de segurança, ou um ministério nesse sentido. E eu vejo que 60 mil mortos ao ano no Brasil, já, ao meu ver, deveria haver esse ministério há muito tempo. O que tem que ocorrer é o quê? A padronização de procedimentos, não só no Estado de São Paulo, mas no todo o Brasil. Tem que ter uma grade curricular, que vem a nível de Brasília, e que tem um padrão de atendimento, e que as escolas de polícia, elas sejam da mesma forma, o mesmo ensinamento que tem o indivíduo lá no Ceará, ele vai ter aqui em Caçapava, em Taubaté, em São José dos Campos, ou seja, no Brasil todo. E a integração é de subimportância. O que eu entendo é o seguinte, para que nós, efetivamente, possamos melhorar a segurança no Brasil, aqui no Estado de São Paulo, existe o chamado termo circunstanciado, que já foi implantado em algumas cidades, como o laboratório. Foi muito bom. Temos aqui o exemplo de São Bento, Sapucaí, que, em uma época, teve esse chamado termo circunstanciado. E o que aconteceu? Lá tinha um problema muito grande de vandalismo. Vandalismo. E aí, como que era o procedimento? A viatura ia ao local, atendia a ocorrência, levava para a delegacia, fazia um boletim de ocorrência, esse boletim ia para a mesa e na mesa ficava. Com a implantação do termo circunstanciado, o policial militar chegava no local, já fazia o boletim de ocorrência, aquele boletim de ocorrência já é válido, não é dado estatístico, ele já fazia o agendamento para o juiz, em torno de 15 dias, essas pessoas já eram apresentadas ao juiz diretamente, e o juiz, no calor da ocorrência, olhando o que o indivíduo tinha assinado no boletim de ocorrência, e o outro também, e também observava o que o policial militar tinha colocado, as suas impressões, chegava-se à conclusão, em caso de condenação, o juiz já condenava ali naquele momento, e isso foi ocorrendo, chegou um momento que não havia mais vandalismo na cidade, e aí a viatura não precisava se deslocar também para a delegacia de polícia. Quando uma viatura vai até um local, num bairro, por exemplo, ele atende vários bairros, não tem como ter uma viatura em cada bairro, infelizmente não temos essa estrutura. Então, quando essa viatura deixa o local para ir até a delegacia fazer uma ocorrência, ela fica duas horas ali, e a região todinha fica sem ninguém. E aí, com esse termo circunstanciado, há uma celeridade no atendimento da ocorrência, há uma eficiência, e há a sensação do quê? De punição. E isso, a médio e longo prazo, isso vai melhorando. E isso também tira o quê? Tira o serviço da Polícia Civil. Se a Polícia Civil tem o efetivo mais baixo, então eles terão o quê? Mais efetivo e mais tempo para se preocupar com os crimes mais graves. Em termos circunstanciados. Agora, ao meu ver, o que poderia melhorar muito a questão da segurança no Brasil seria o chamado ciclo completo de segurança. Que aí, ao meu ver, melhoraria muito. E a Polícia Civil ficaria praticamente voltada aos grandes crimes, às formações... A possibilidade de fusão, o senhor acha que não é uma medida adequada, de que nós tenhamos uma única polícia, e dentro da própria polícia a gente divide a inteligência, a gente divide a parte de combate, tirar realmente essa situação só da polícia militar nas ruas. Isso não é uma saída interessante? É uma saída interessante. Há que se pensar nisso, sim. Na segurança pública, há interesses diversos. Há os delegados que têm os seus interesses, e há os coronéis que também têm os seus interesses. E aí eles fazem lobby no sentido de, muitas vezes, continuar como está. E eu acredito que é preciso pensar em mudanças, sim. Não precisa ser mudado, vamos dizer assim, abruptamente. Pode-se fazer, inclusive, laboratórios. Pega-se uma cidade, X ou Y, ou outra, vê os índices criminais ao longo dos anos, e passa, então, àquela região, somente, exclusivamente, a atender um novo sistema por um período X de anos, e faz uma análise de tudo aquilo que está ocorrendo. Buscando, obviamente, fazendo um monitoramento, podendo haver mudanças ali, no sentido que nós consigamos efetivamente melhorar a segurança pública no Brasil. É muito interessante. Rodrigo, candidato, acho que pegando um pouco aqui, a gente está pegando muito na questão da segurança, até por sua especialidade, mas um problema que aflige bastante também o Vale do Paraíba, e principalmente as cidades maiores, como Taubaté, São José dos Campos, é a migração de pessoas de fora do Vale do Paraíba até para o sistema de saúde. Isso ficam cidades que ficam sobrecarregadas. Como deputado estadual, o senhor teria alguma proposta para isso também, para que a gente possa descentralizar e fazer um atendimento melhor à saúde de todo o Vale do Paraíba? Olha, com relação à saúde, no caso, esse pessoal que vem de outras cidades para a nossa região, é obviamente que nós temos que atender a todos. Os recursos que vêm para os municípios e estados vêm do recurso federal e estadual, no caso. E nós temos que atender esse pessoal. O que nós temos que fazer é efetivamente saber qual o número dessas pessoas, qual é a demanda, e buscar maiores recursos para atender esse pessoal, bem como achar algumas formas de gerir melhor esses recursos. Tem que ser feito fiscalização, monitoramento, para ver efetivamente como esse dinheiro está sendo gasto. Porque muitas vezes tem um recurso e a gestão não é boa. Então, nós precisamos melhorar a gestão e também buscar mais recursos para atender essa demanda. Ok, candidato. 20 minutos. A gente coloca mais um minutinho a mais para o senhor poder se dirigir diretamente para o eleitor. Muitos eleitores estão ainda em dúvidas quanto ao voto, há um índice muito alto de dúvidas ainda. O senhor tem aí um minuto para se dirigir através dessa câmera aqui diretamente para o eleitor para contar a partir de agora. Bem, pessoal, essa eleição vai ser um divisor de águas. Nós temos as redes sociais, nós temos a internet para que os senhores possam fazer uma pesquisa e conhecer a vida do candidato. Saber quem foi e o que foi, se ele responde é processo, se ele não responde. Hoje nós temos vários aplicativos também que mostram toda a vida do político. Nós temos o sistema brasileiro, o sistema político infelizmente injusto, onde há reiteradamente os políticos, maus políticos, muitas vezes, vão sendo reeleitos e reeleitos. E nós temos que quebrar isso aí, nós temos que mudar. Se os senhores virem um indivíduo com muito poder na campanha, é santinho para tudo quanto é lado, é uma equipe enorme trabalhando, os senhores têm que começar a observar esse candidato e conhecer a vida dele. pode saber que muitas vezes por trás de toda essa campanha tem pessoas interessadas. Essas pessoas muitas vezes elas patrocinam esse candidato, mas não é de graça, não. Eles querem efetivamente obter vantagens depois da eleição. Então, senhores, muito obrigado. Ronaldo Franco para a deputada estadual a trabalho do Vale do Paraíba e do nosso estado de São Paulo. Obrigado, candidato, mais uma vez pela vinda aqui. Um ótimo trabalho e os trabalhos também para essas eleições. Muito obrigado pela presença. e aí e aí Obrigado.